Pessoal, sabador por aqui, hein? A paz é Deus com todos aí. Boa tarde pra todos aí. Que Deus abençoe todos vocês aí com as benção do céu. Gente, eu agradeço a Deus e a vocês todos os dias, né? Por nós estarmos aqui. Pra você estar aí do outro lado, né, gente? Assistindo aí, vendo o nosso trabalho. Pessoal, hoje é sabadão, dia 24 de setembro aí. E eu vou mostrar pra vocês aqui eu fazendo a cura de uma panela de barro. Inclusive, tem um vídeo anterior aí, eu mostrando a minha irmã, trazendo esse presente, entregando pra mim. Ela trouxe uma pra mim e outra pra minha irmã, que mora aqui na cidade vizinha, tá? Então, vou mostrar pra vocês como que tá o clima aqui. Hoje eu tô na faxina, como sempre. Sábado é dia de faxina e o pau tá torando aqui na faxina, gente. É, lavando roupa, fazendo um monte de coisa. Então, rapidinho aí eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês, tá? Eu não tenho vergonha de mostrar pra vocês, não. Olha como é que tá aqui. Tanque cheio, máquina cheia, balde ali com água, com pano pra mim fazer limpeza, bacia. Deixa eu mostrar pra vocês o clima, como é que tá aqui fora. Um solzão de 600 graus. Ei, o dia hoje tá ótimo, lindo. Amanheceu bem frio de manhã. Olha como é que tá aí. As plantinhas todas lindas, ó. Já limpei tudo ali dentro do corpo da casa, sala, os quartos, tudo, banheiro já tá lavado. Só tem um fundo, gente, pra mim terminar. E é isso. Como é que tá aqui hoje, ó. Ó o céu, como é que tá coisa linda, ó. Azuzinho, gente. Azuzinho. Não vou lá fora, tá, pessoal? Mas, ó, tá azulzinho. Bora lá mostrar a cura da panela. Desde já, já peço pra você, tá? Ó, que deixa bastante like aí, tá? Se inscreva no nosso cantinho. É só clicar o dedinho aí nessa letrinha vermelha. Se inscreve e, ó, não vai custar nada. Deixa seu like, compartilha aí nas suas redes sociais com seus amigos, seus vizinhos. Vou mostrar agora a cura da panela, tá, gente? Eu já fiz, já tá dentro do forninho, mas eu vou explicar pra vocês como que eu fiz. Eu peguei a panela de barro, gente, passei bastante óleo nela por dentro e por fora, passei bastante óleo mesmo, sem misera, com força, com fé, na tampa, por dentro. E agora eu coloquei no forninho, na temperatura 180 graus, normal, igual, como se fosse a São Bolo. Vou deixar 20 minutos ela de boca pra cima e a tampa. Depois, os outros 20 minutos, porque a cura é só 20 minutos, pessoal, só que eu vou deixar 40, tá? Porque eu quero uma cura bem feita. Então, eu vou deixar 20 minutos de boca pra cima, depois eu vou pegar, apanhar aquela luva, que pega, retira a forma de dentro do forninho pra não queimar as mãos. Lá dentro mesmo, sem tirar ela, mas eu vou mostrar pra vocês, vou virar ela e deixar mais 20 minutos. Então, bora lá que eu vou virar a cama e mostrar pra vocês, tá? A luz do forninho, mas não vou abrir assim, só pra vocês verem que ela tá lá dentro, ó. Vou deixar 20 minutos com a boca pra cima, a panela e a tampa também. Depois, eu vou vir aqui, quando vencer os 20 minutos, vou virar, vou mostrar pra vocês virando e colocando ela de boca pra baixo, mais 20 minutos. Então, o total da cura vai ser 40 minutos, tá? É só passar óleo nela, sem miséria, bastante óleo mesmo, na tampa e na panela e colocar dentro do forninho a 180 graus a temperatura, tá? Deixa 20 minutos de boca pra cima, depois os outros 20 minutos, você vira ela de boca pra baixo e tá feita a cura. E na hora que terminar o processo dos 40 minutos de cura, você deixa ela dentro do forninho, esfriando normalmente. Quando tiver bem frio o forninho, a panela, você retira, lava com detergente buchinha e coloca ela, gente, um pouco de água e ponha pra ferver, pra tirar o excesso do óleo. Porque se você for cozinhar assim que você terminou a cura, gente, deixa eu fechar, né? Assim que você terminou a cura, se você for cozinhar, fica com gosto de óleo a comida. Então, Hebron, depois que esfriou, tirou, você lava, coloca a água e deixa ela dar uma fervidinha, tá? É isso aí, meu povo, depois eu volto com vocês. Pessoal, já terminei a cura, deixei 20 minutos de boca pra cima a panela e a tampa e depois mais 20 de boca pra baixo. Então, a cura foi feita. O que que eu vou fazer agora? Eu vou deixar aí ela esfriar normalmente, o forninho esfriar normalmente, aí depois eu vou tirar, tá? Lavar e põe a água pra ferver, pra tirar o gosto do óleo. Porque antes de você fazer qualquer alimento nela, você tem que ferver com água. Lavar com detergente, com aquela buchinha amarela, enxaguar bem, depois você enche ela de água e deixa ela ferver um pouco pra tirar aquele excesso. Porque na hora que faz a comida, eu acho que o óleo que filtrou no barra, ele solta, né, na comida, mesmo você lavando, tá? Então é bom dar uma fervidinha antes de fazer qualquer alimento nela, tá bom? E logo a nossa cura tá feita. Ó a nossa panelinha aí, ó. Vou ligar aqui o freche pra clarear mais pra vocês verem melhor. Olha lá, ó. Coloquei de boca pra baixo, ficou mais 20 minutos, não tirei de dentro. Eu virei ela ali dentro mesmo, com a minha luva, tá, gente? Porque não pode tirar ela pra fora, modo choque, tá? É isso aí, depois eu volto com vocês, tá bom? Pessoal, voltando com vocês aqui, o assunto aqui, a intenção aqui é a cura da panela de barro, mas olha essa cozinha, gente. Olha que grau que eu dei, aquela forma tá ali que eu vou levar pra minha mãe agora, tá? Mas olha isso aí, gente. Tudo limpinho, ó. Olha a lavanderia, a máquina tá ali batendo um sapete, gente. Vou picar aquela abóbora ali, tá, gente? Ó. Vou fazer um doce. Ainda quero fazer pão hoje. Ó, pessoal, é com essa luva aqui que eu peguei a panela de barro e virei dentro do forninho sem tirar ela, porque não pode tirar pra fora pra não dar o choque térmico, tá? Mas tá tudo limpinho aqui. Tem um copo aqui porque eu tomei café agora. Ó o fogão, gente, que espetáculo. Tudo limpinho. Gente, lavei esse porta-tempero. Esse também, ontem lavei tudo, gente. Ó, ontem à noite lavei louça e lavei tudo aí, ó. Os potinhos. A louça do almoço tá aqui ainda pra mim guardar, tá? Tava escorrendo, eu deixei aqui escorrendo. E vamos pra panela. A nossa panela tá aqui, gente, já curadinha. Então, como eu falei pra vocês, eu deixei vinte minutos, de boca pra cima, a tampa e a panela. É, passei óleo sem miséria nela, né? Minha irmã me deu, chegou aqui, né? Eu guardei ela aí, deixei. Aí eu passei óleo nela sem miséria hoje, sabadão, né? Aproveitei que tô na faxina, no embalo e já aproveitei e fiz a cura da panela. Era pra mim ter mostrado pra vocês no início, gente, mas eu esqueci. Quando eu lembrei, eu já tinha apanhado ela no forno. Mas eu peguei ela, passei óleo na tampa e na panela. Depois eu virei a tampa de boca assim, ó, coloquei do jeito que ela tá aqui, ó, no forninho. Deixei vinte minutos com boca pra cima. Depois peguei aquela luva que eu acabei de mostrar pra vocês, virei a boca dela pra baixo, a panela também pra baixo, a boca pra baixo e deixei mais vinte. Então o total foi quarenta minutos dentro do forninho pra fazer a cura. Depois desliguei o forninho depois dos quarenta minutos, deixei esfriar naturalmente o forninho e o que que eu fiz? Agora há pouco peguei ela, esqueci de mostrar pra vocês, peguei ela e lavei com buchinha e detergente. Bem lavado. Depois o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui que eu vou dar uma saídinha agora, eu vou colocar água, gente, eu vou ferver, tá? Eu vou encher de água até por aqui assim, ó, e vou colocar ela no fogo pra ferver. Por quê? Eu não vou agora porque ela já tá feita a cura, eu já vou fazer um frango, já vou fazer alguma coisa nela, não. Por quê? Sai o gosto do óleo na comida. Então o que que é bom você fazer primeiro? Ferver uma panela de água, ponhar ela no fogão e ferver água. Depois você deixa a água esfriar naturalmente e joga fora, aí tá pronta a tua panela pra você fazer qualquer comida aí, né? Um frango, uma canjica, uma feijoada, o que você quiser. E aí está, a cura está feita. Eu nem vou mostrar pra vocês servendo, que eu já falei pra vocês que depois eu vou colocar a água e ferver aí uns 10, 15 minutos, né? Deixar. Levantou fervura a água, gente, deixa ferver uns 10 minutos e pronto. Aí já deixa esfriar lá quietinha e depois já tá, tá pronta a tua panela aí pra tá fazendo a comida que você quiser. Aquele franguinho caipira em molho, ou seja, de granja mesmo que é na cidade. Ah, um detalhe, gente, pode ser, coloca, ela pode ser usada no fogão a gás, porque tem gente que acha que panela de bar só pode ser usada no fogão a lenha. Gente, eu não tenho fogão a lenha por enquanto aqui, mas pretendo ter um futuramente. Mas você pode estar usando aí no fogão a gás, que a minha mãe já fez canjica na dela, já fez frango na dela, tudo no fogão a gás, tá bom? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, ó, enche de like aí, tá? Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, o que você achou dessa explicação da cura da panela aí, tá? Um beijo grande, uma ótima tarde de sábado, um ótimo domingo amanhã pra vocês, tá bom? Então ficam todos com Deus!